E a gente com Deus é assim, a gente quer. Eu sei o que eu quero, eu sei que você sabe o que você quer, mas Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Amém? Às vezes os solteiros oram assim, Deus eu quero um homem assim, alto, bonito, inteligente, forte, rico, simpático, educado, não existe. Esse é o Capitão América, eu já falei, ele não existe. Forte, herói. Então, aí ela ora assim, eu quero esse, aí Deus manda quem? Manda o nerd da Capitinga, né? Deus não manda o que você quer, Deus manda o que você precisa. Se você é uma mulher ruim, Deus vai mandar um homem mais ruim que você, para ajustar você. Obrigado pelo amém. Deus vai dar o que você precisa. E qual foi a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso ainda vale. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele é sempre melhor, amém? Por que que é sempre melhor? Porque a vontade dele é de cima, ele vê de cima. A gente vê lateralmente, a gente vê pouco, nosso ângulo de visão é limitado. Mas ele vê de cima. A oração de Jesus no Getsemane, naquele jardim, antes de morrer, foi assim, Senhor, esse cálice é muito ruim de tomar, morrer na cruz não é fácil, mas seja feita a tua vontade. Se for possível, Senhor, afasta, mas seja feita a tua vontade. A instrução bíblica para a oração é, vocês orem e digam no final. Se for da tua vontade. Você não pode dizer, amanhã farei aquilo, amanhã farei isso, sem dizer no final, se for da tua vontade. É a oração que a Bíblia ensina. Só que, infelizmente, muitos de nós somos ensinados a orar assim, eu determino. Senhor, uma vez eu ouvi um cara orando perigosamente. Perigosamente, Deus, eu estou te colocando na parede agora. Porque a tua palavra disse, tu diz, tu tem que fazer. Ah, se eu sou Deus, se eu sou Deus, eu tenho o que? A Bíblia fala que nós somos homens e a gente deve tomar cuidado quando se achega diante de Deus. Que cuidado é esse? É um cuidado de medo? Não. É um cuidado de respeito, de honra e de temor. Assim como os nossos pais, pelo menos deveria ser, os filhos deveriam honrar os pais, assim nós devemos ter honra. Um filho não pode falar de qualquer jeito com o pai. Ele pode ter carinho, pode dar beijo, pode chamar de nome carinhoso, pode. Mas não pode mandar cala a boca. Faz isso, pai. Negativo, nunca. E deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ficar velhinho. Viu, viu? Acredite se quiser. Capitão América envelhece. Eu vou ficar velho. O problema é que a única coisa que não para de crescer é o nariz e a orelha, né? Se eu ficar com os 80 anos eu estou frito com o nariz. E aí, mas a minha filha sempre vai ser a minha filha e eu vou ser sempre o pai dela. Então, se achegar diante de Deus como pai, não significa se achegar falando o que eu quero. Então, cuidado com quando você coloca Deus na parede. Porque se você colocar Deus na parede, Ele não deve nada para você. E é a hora que Ele colocar você na parede. Aí a casa cai. Então, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, não significa ausência de fé. Significa total confiança. Porque quando eu digo para alguém, olha, está aqui, ó. Cheque em branco. Faz o valor que tu quiser. O que eu estou dizendo? Confia nesse cara. Eu sei que ele não vai usurpar, não vai fazer o fora do combinado. Sim ou não? Então, faz conforme a tua vontade. Pode assinar o cheque. E quando eu digo para Deus, seja feita a tua vontade na minha e não a tua, eu estou dizendo, ó, o Senhor assina o cheque. O Senhor põe o valor que o Senhor quer. O Senhor faz eu passar por onde o Senhor quer que eu tenha que passar. O Senhor permite que eu passe pelo vale que eu tiver que passar. Então, queridos, que a gente possa se achegar a Deus entendendo que Ele é pai. Mas entendendo que a vontade dEle é melhor que a nossa. É melhor que a sua. E fica tranquilo. Ele não vai decepcionar você. Nunca decepcionar. Eu estava perguntando ontem lá em Aranguá com os irmãos lá, ministrando lá. Eu perguntei quem aqui... Eu perguntei lá, né? Quem já foi traído, enganado? Já mentiram para você? Quem aqui já foi, de alguma maneira, passado para trás? E alguém prometeu uma coisa e não cumpriu? Levantou todo mundo. Aí eu perguntei, quantas vezes Jesus te decepcionou? Nunca. Então pode confiar. Fica tranquilo. Sabe a historinha do cara que estava escalando uma geleira? E ele caiu. E era escuro. E ele... Era escuro. E ele caiu. Ele ficou pendurado pela corda. Era gelo. E ele ficou ali pendurado e não via nada. E ele ouviu uma voz no coração dele. Corta a corda. Só que onde é que ele estava? Ele não sabia. Poderia morrer. O frio estava matando ele. E aquela voz. Corta a corda. Confia em mim. Corta a corda. E Deus falando no coração dele. Corta a corda. Mas eu não estou vendo nada. Eu vou morrer se eu cortar a corda. Mas tu não está vendo. Eu estou vendo. Corta a corda. E ele não cortou a corda. No outro dia a equipe de resgate achou ele. A meio metro do chão. Morto. Congelado. É que às vezes a gente está a meio metro do chão. E acha que Deus vai deixar a gente... E se ele mandar cortar a corda? Corta a corda. Mas se ele não mandar? Não faz. Deixa a vontade dele reinar sobre mim e sobre você. Amém, queridos? Que a gente possa dizer, não eu determino. Mas eu confio. Que a gente possa dizer, não. Eu exijo. Eu descanso. Que a gente possa confiar nesse pai. Amém, queridos? E ele é diferente de todo referencial que você teve de liderança. Seja ele bom ou ruim. Seja ele eclesiástica, profissional ou paterna. Ele é diferente. Ele é bom. Tamo junto? Amém, queridos? Abra comigo as escrituras aí, por favor, em Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo de número 3. Hebreus 9, 3. Diz assim. Mas atrás do segundo véu, havia uma parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Pai, em nome de Jesus, eu quero compartilhar os cinco pães e dois peixinhos que eu tenho. É muito pouco. Eu sei que eu nunca vou conseguir alimentar todos com cinco pães e dois peixinhos. Mas se o Senhor entrar nessa festa, se o Senhor entrar nesse casamento, o Senhor transforma água em vinho. O Senhor multiplica esses peixes e pães. Então, eu te peço, Espírito Santo, me ajuda. Nos ajuda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dizer. Qualquer pessoa que se encontra com a religião, ela é aprisionada. E qualquer pessoa que se encontra com Jesus, é transformada. A religião sempre aprisiona. Jesus sempre liberta. A religião faz um cara entrar num avião e derrubar uma torre. A religião faz isso. A religião faz uma pessoa não falar mais com a outra, porque ela saiu da denominação dela. Ela congregava numa denominação, saiu, agora eu não falo mais com ela. Quem faz isso é a religião. Jesus não. Jesus sempre vai nos ensinar a amar as pessoas independente de credo, cor, estilo, opção sexual. O amor, ele não faz distinções. Ele ama. Não significa aprovação. Jesus não aprovou tudo, todas as pessoas que ele amou. Ele amou todas as pessoas, mas não aprovou. Aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse, filha, eu não te condeno. Vá e não peques mais. O que ele estava dizendo? Eu não aprovo a tua conduta, mas eu te amo. Então, o amor, Jesus, sempre vai amar. Sempre vai amar. A religião sempre vai excluir. Tudo que a religião não domina, ela expulsa. Se eu não domino, eu expulso. A religião faz isso. Seja lá qual for, evangélica, católica, protestante, tradicional, pentecostal e uau, uau. Qualquer al dessa. Seja qual for. Mas o reino de Deus, ele atrai tudo que é diferente. Ele ama. Ele não faz acepção de pessoas. Sempre que a gente encontra Jesus, algo de nós é tirado. Guarda isso. Sempre que a gente encontra Jesus, algo de nós é tirado. E algo dele é colocado. Então, tu vai perder alguma coisa. Andar com Jesus é perder alguma coisa. Obrigado pelo amém. Mas é ganhar alguma coisa. Você vai perder um pouquinho da sua italianice, da sua grosseria, e vai ganhar um pouquinho da gentileza de Jesus. Obrigado pelo amém, os italianos. Que eu me incluo. Você vai perder um pouquinho da arrogância e vai ganhar um pouquinho da humildade dele. Sempre ele vai permitir que a gente caia do cavalo, como o Saulo. Porque ele quer ensinar coisas pra gente. E o encontro com Jesus faz isso. Quando encontramos com a presença de Jesus, o toque de Deus, mudanças acontecem, geram frutas. Pedro, eu falei aqui esses dias, Pedro era um cara extremamente tranquilo. Sim ou não? Não. Pedro andava armado. É. Com a arma raspada. A milícia de Pedro não era fraca não, meu filho. A Bíblia fala que foram pegar Jesus, Pedro puxou da peixeira. Ele era do Nordeste. Ele puxou da... Pedro andava com uma espada. Ele andava armado. Se fosse o tempo de hoje, eram 38. Ele puxou e... Ele errou, pegou na orelha. Você acha que Pedro queria acertar a orelha do cara? Cortou a orelha, caiu. Aí Jesus veio atrás. Calma, calma, Pedro. Pedro, dá o tempo. Segura as pontas. Quem mandou? Pega a orelha, coloca de novo. Desculpa, tá? Pedro é meu discípulo, mas não aprendeu ainda direito. Calma. Estou ensinando ele. Tem que ter paciência com esse cara aqui. É, versão atualizada, não está escrito. E aí Jesus sempre vem atrás, consertando as nossas orelhas que a gente corta por aí. Aí ele consertou um monte de orelha que você cortou. Obrigado pelo amém. É, essa cara aí de João. E aí Pedro é um cara extremamente estressado. Gente, aqui ó, estamos reunidos. Jesus reunido com os doze. Gente, eu vou morrer, tá? Vou me matar. Mas faz parte do processo. Está tudo escrito. Faz parte, tá bom? E aí Pedro, negativo. O papo é esse de te matar? Primeiro eu. Ninguém põe a mão em ti, mestre. Acho que Pedro queria um carguinho na igreja. Acho que Pedro queria... Me promove aí, Jesus. Pedro, negativo. Vou contigo até a morte. Um por todos e eu por ti. Pedro, deixa eu dizer uma coisinha pra ti, Pedro. Jesus conhecendo tudo, falou, Pedro. O galo vai cantar. E aí, o que tem a ver o galo? Ele não falou isso, tá gente? Versão atualizada. O que tem a ver? Tu vai negar três vezes. Aí o galo vai cantar. Tu vai lembrar que eu estou te falando. Eu te conheço, Pedro. Pedro, é muito bonito. As pessoas te olham e te acham crente. Mas eu te conheço por dentro. Tu é ruim, Pedro. Tu não ama. Pedro, tu não se converteu ainda, Pedro. A hora que tu te converter, Pedro. Pedro, a hora que tu te converter. Ah, Pedro. Tu vai ver o que eu vou fazer contigo. E aí, Pedro. Como assim me converter? Eu estou aqui. Sou o zero dois aqui do time. Papai, se eu sou o vice-presidente do negócio aqui. Eu sou o que mais falo. Pedro era o metido. Era o que mais falava. Pedro era o cara mais empolgado, sanguíneo e hemorrágico. Era sempre Pedro. Aí, Pedro. Jesus está lá, indo para a cruz. Morrendo. Chega uma... E Pedro está se ouvindo daquela cena linda. Jesus virado em sangue. Aí, Jesus olha para aquilo. E aí, chega uma pessoa e pergunta. Tu não é um deles? Sai fora. Está amarrado. Nem crente sou. Não é um. E perguntaram três vezes para Pedro. Questionaram ele se ele era um discípulo de Jesus. E Pedro... Saída pela esquerda. Igual o leão da montanha. Quem lembra do leão da montanha? Tem mais de 35 anos. Ah, eu peguei. E aí, Pedro negou e, de repente, um passarinho. É o único passarinho que fez o homem chorar. O galo canta. Três vezes, né, Fabiano? Não, o galo cantou uma vez. E aí, o galo canta e Pedro... A Bíblia fala que ele lembra do que Jesus disse. E ele chora profundamente. Tem versões que falam amargamente. Por que que ele chora? Porque ele disse. O Jesus sabia o que estava falando. E eu não presto. E aí, Pedro se converte. Aonde? No encontro com Jesus na praia. Jesus aparece na praia. E Pedro pula na água. É João 21, 22. Lá é lindo. Aí, Jesus, Pedro pula na água. E é mestre. E Jesus está fazendo um peixinho. Fritando um peixinho na grelha. Dentro da telha. Top. Uma tainha na telha. Dentro da folha de bananeira. Ah, acho que eu não sei como é que funciona. Jesus fazendo um peixinho. Pedro chega e Jesus fala. Pedro, tu me amas? Ah, tu me racha, né? Se eu sou o Pedro, eu falo. Oh, Jesus. Tu pergunta se eu te amo. Eu não te amo como tu me amas. Eu gosto de você. Eu acabei de te negar, sabe disso? Tu falou e foi verdade. Eu neguei. E Pedro é corrigido. Ele é amado. E aí, Pedro escreve as cartas. E uma das cartas, ele escreve assim. Irmãos. Irmãos. O amor. O amor, irmãos. O amor, ele cobre multidão de pecados. Porque eu encontrei esse amor. Como é que um cara que mata pessoas, agora diz que o amor cobre multidão de pecados? Porque ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus fez o quê? Tirou algo de Pedro. E colocou algo de Jesus. E agora Pedro ficou parecido com quem? Com o mestre. E tu vê as cartas de Pedro, tu fala, não pode ser Pedro. Queridos, é igual ver o Osama Biladar vindo para a televisão e dizendo assim, gente, amem todos. Não matem ninguém. Abraçem. Os americanos, amam vocês. Vocês vão dizer, não. Tem coisa aí. Quando Saulo se converteu, ele matava crente. Quando ele se converte, ele chega para os discípulos e fala assim, gente, me converti. Vaso, tudo. Não, tu não. Tanto que Barnabé teve que levar Saulo e disse, olha, ele se converteu mesmo, gente. Esse cara mudou de vida. Porque todo encontro com Jesus muda a gente. Saulo também teve um encontro com Jesus. Por que que Saulo teve um encontro com Jesus? Ele estava indo matar crente. O que aconteceu? Deus derruba ele do cavalo. Não diz que, não está escrito na Bíblia que derrubou do cavalo. Mas diz que ele caiu no chão. Eles andavam de cavalo, não tinha amarelinho na época. Então, né, ele caiu, não tinha CG, ele caiu do cavalo. Pode, da mula, do camelo, alguma coisa assim. E ele cai no chão e fica três dias cego. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se você está indo pra um lugar que Deus não quer, a minha oração é que ele te derrube e que você fique sem visão. Porque a gente sem visão, a gente tem que ser conduzido. E aí quem vai conduzir você é o Espírito Santo. Às vezes a gente tem que perder a visão, querido. A gente tem que perder algumas coisas. Deus permite que a gente caia. E aí a gente vai pela mãozinha assim, ó. Onde é que tu vai? Confia em mim. Você está cego. Eu estou vendo. Que Deus segue algum de nós aqui. Mas que ele conduza. Não deixe a gente parado no caminho. Amém, queridos? A Arca da Aliança. Nós lemos ali no versículo 4. A Arca da Aliança é uma representação da presença de Deus. Antigamente, onde a Arca da Aliança... A Arca da Aliança, gente, só para a gente entender aqui um pouquinho, era um baúzinho bonito, uma caixinha, tá? De madeira, revestida de ouro. E tinha dois querubins assim, com asas. Quem já viu uma imagem réplica? Que o pessoal bota na internet. Aí tem, né? Tem gente que faz até campanha da Arca. Aí bota a Arca, você bota os pedidos dentro da Arca. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas tudo bem. Vamos lá, pula. E aí, a Arca da Aliança. Dentro da Arca tinha três coisas. E essa Arca representava a presença de Deus. Quando aquela Arca estava dentro de uma casa, tinha provisão, tinha paz, tinha alegria, tinha o Espírito Santo, tinha bênção. A bênção de Deus estava dentro da casa onde a Arca estava. Amém? A Arca representava a presença do próprio Deus. Aí Jesus morre e o véu se rasga. Porque a Arca ficava guardada atrás do segundo véu. Agora o véu rasgou. Então a presença de Deus está de acesso livre. Agora eu não preciso mais de uma Arca. Amém, queridos? Agora eu chego diante de Deus. E essa Arca tinha três coisas. E a presença de Deus gera em nós três coisas. Pelo menos três coisas. Uma das coisas, tinha Maná. A Bíblia fala que tinha Maná dentro da Arca. O que é Maná? Maná era um pãozinho, uma torta de bolacha que caía do céu todo dia. Por que torta de bolacha? Porque é top torta de bolacha. Então, cada um escolhe o gosto que quer e eu escolho torta de bolacha. E aí, o Maná era um pão que caía do céu. Interessante. Sabe o que significa Maná? A palavra Maná significa o que é isso? Porque começou a cair o pão do céu, povo. O que é isso? Hã? Imagina, no deserto, cair coca-cola gelada. Nossa, coca-cola engorda. É... Outra coisa. Aquele suquinho da Top Suco. Aquele cinco litro. Aquele melhorzinho. Imagina caindo. O que é isso? Era um susto. Era um pão. Era uma provisão de Deus. Caía todo dia. Diga comigo, todo dia. Diga comigo, todo dia. E sabia que se você guardava, sábado não precisava colher. Porque sábado, eles guardavam sábado. Na cultura judaica, eles guardam sábado. Então, no sábado, não podia colher. Eles pegavam sexta, o dobro. Sexta-feira, caiu o dobro. Eles guardavam para sábado. E se você guardasse para o outro domingo, na segunda, apodrecia. Não podia guardar. Ou seja, Deus dava o pão todo dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A presença de Deus, a presença de Deus, traz o maná diário para nós. Não é domingo à noite. É o maná diário. É todos os dias. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir ela e meditar nela. E Deus vai dar um pão para você. E não só de pão viver ao homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, tem coisas da boca de Deus que vem para você. Se você decidir abrir as suas escrituras e ficar com Ele e ir para a presença dEle. A presença dEle vai gerar esse maná. Queria dizer, não é no culto só que Deus dá um maná. Deus pode dar um maná aqui para você, para mim. Mas é diário. Deus quer todos os dias liberar um maná para nós. E a presença, quem está na presença de Deus, ainda que está no meio do vale. Ainda que está passando pela maior tribulação da sua vida. Ainda que está passando pelo momento mais crítico. Se você estiver na presença de Deus, vai vir maná. Deus vai falar com você todo dia. E quando Ele não falar, você vai dizer, Deus está falando no silêncio. Ele está dizendo para mim, aprender a esperar. Queridos, quando a gente busca Deus, Ele fala. O maná, essa presença de Deus, é uma revelação diária. Quem se alimenta só uma vez por semana, fica fraco. Ei, escuta. Ah, eu ando fraco espiritualmente. Está comendo uma vez por semana. Está comendo só domingo. Está comendo só segunda. Se você se alimentar só domingo, só segunda, você vai ficar fraco. Nós vamos ficar fracos. Gente, escute. Espiritualmente e fisicamente, as coisas caminham paralelas. Se fisicamente você não comer, você fica fraco. Se espiritualmente você não se alimentar, você fica fraco. E tudo bem, a Isabela, ela tem sete meses. A gente faz a dedeira, está na boca. Tudo bem. Tem períodos que a gente precisa de irmãos e tutores e mentores e pessoas para nos ajudar na caminhada. Que é o início da fé. Mas chega um ponto que a gente pode e deve. A vitória, de vez em quando, chega para nós e fala assim, ah, eu quero comer. Está lá, veladeira, aberta, abre, pega, faz, frita. Cozinha, bota no micro-ondas. Você vira? Tem 11 anos já. Então, o maná, Deus tem para nós. Ele vai mudando a forma de cair. No começo, vem na boquinha assim, ó. Igual o filhote de Tié. Igual o filhote de Sabiá. Meu pai criava a Sabiá. Ele tinha ninhos de Sabiá dentro do veiro. E a Sabiá ia lá. Ela posava o filhotinho. Eu penso, que vida fácil. Que vidinha, mais ou menos, né? Tudo bem. Mas depois que começa a soltar a penuge e fica mais grandinho, sabe o que a Sabiá faz? Não dá mais comida. E ela fica com a comida um meio metro longe do ninho, assim, ó. Balançando a comida. E o... E aí ela fica aqui, ó. Bem. Aí ela abre as asinhas e... Cai no chão, já levanta, já sai. E vai voar. E chega um tempo que esse filhote de Sabiá se torna uma Sabiá adulta. E ela vai ter filhos. É um processo. Mas no começo, tudo bem. Mas independente. Quando a Sabiá fica adulto. Depois, o próprio Deus cuida dela. E Jesus fala sobre isso. Você tá preocupado com o quê? Olha os pardais. Esses dias eu parei pra olhar os pardais. Parei. Deitei na varanda e fiquei olhando os pardais. Praga do Egito. Não, aquele pardal, gente, é uma praga. Ele tem piolho. É o passarinho que menos vale no mundo. Você sabia disso? Porque o pardal é o passarinho que menos vale no mundo. Não vale nada. Assim, ninguém compra pardal. O pardal. Ele entra nas caixarias das casas. Faz ninho. Acaba com as casas. É, gente. O pardal. E Jesus falou assim. Observa o pardal. Se eu cuido do pardal que não vale nada. Você tá preocupado com o quê? O pardal acorda de manhã e tem comida pra ele, gente. Vai lá no lixo. Pega um arroz. Ele tá sempre com comida. Não vale nada. Mas Deus cuida. A presença de Deus gera alimento. Diário. Alimento diário. Todos os dias pela manhã, o povo olhava para os céus esperando o alimento. Faz com que fixamos nossos olhos no eterno, no céu. Ei, o teu maná vem do céu. Levanta os teus olhos pra eternidade. O que você precisa pra sua vida não tá aqui. Tá lá. O que você precisa pra sua vida não tá aqui. Tá lá. Eu tava conversando sobre isso ontem. Queridos, nada nessa terra. Se a C.S. Lewis fala uma coisa legal, nada, nenhuma experiência, nenhum dinheiro, nenhum prazer, nada nessa terra vai completar você. Por que? Por que? Se a C.S. Lewis conclui. Por que nós não somos daqui? Nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. Querendo você ou não. Ah, eu não acredito. O problema é seu. Tá de passagem igual. Sabe aquele cara que fala, eu sou bonito. O problema é seu. Você é feio. Você tá pensando que é bonito. Tá se enganando. A igreja de Laodicea em Apocalipse diz, eu sou rica. Eu sou top. Eu sou grande. E Jesus fala, tu te engana. Tu é cega, pobre e nua. O pior cego qual é? É o que não quer ver, diz o ditado. E muitos de nós, queridos, estamos não querendo ver o que Deus tá falando e fazendo. É o pior. Porque aquele que é ignorante e não tá vendo, Deus vai ter misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. No eterno, Salmo 5,3 diz, pela manhã eu me levanto e me acordo e eu falo com Deus. Ei, queridos. Você não pode começar um show de uma orquestra sem afinar os instrumentos antes. Não comece o seu dia sem antes afinar o seu instrumento com Deus. Afine ele antes. Comece o seu dia com Deus. Eu não sei você, mas eu levo meia hora pra acordar. Eu levanto, lavo o rosto, boto a roupa, vou pro trabalho. Depois de meia hora, no trabalho, eu acordo. Tudo foi automático pra mim. Fiz tudo. Levantei e tomei café automático. Meia hora depois, eu... O dia é hoje. Acordei. De verdade. Não sei, tem gente que processa mais rápido, o outro é mais lento, mas eu sou mais lento. Aí eu acordo. Aí eu vou meditar. Aí eu caio a ficha. Aí eu falo, Deus, esse é o dia que o Senhor fez pra mim. Eu quero completar ele. Me ajuda. O Senhor quer que eu abençoe quem hoje? Tem alguém que o Senhor quer que eu abençoe. O Senhor quer puxar a minha orelha porque o que eu fiz de errado. Deus me ajuda. Ah, eu tava de jejum, esqueci, tomei café. Viajei. E aí, cara, eu começo a afinar o meu instrumento. Porque na hora que eu pegar o meu instrumento pra tocar, vai sair um som. A hora que eu for orar, a hora que eu vou... Deixa eu dizer uma desculpa. Mas aquela oração deitada, dormindo, vale? Não vale. Sabe aquela hora que você tá indo? E a oração tá indo também? Os dois tão indo. Você e a oração. A oração tá indo pro céu, se perdendo na metade. Ainda bem que Deus sabe o que você ia falar. Você fala assim, ah, Deus, eu queria... Aí Deus fala, ah, sei o que tu queria. Pode dormir. Sabe, tem gente que é igual aquelas bonecas antigas. É virar e o olho fecha. Levantar, o olho abre. Aventar. Lembra aquelas bonecas antigas? Não era assim? Trinta segundos tá roncando o infeliz. Tome que é uma pedra. Infeliz não, né? Feliz, né? Aleluia. Não precisa nem tomar remédio. Ó. Esse dia, uma vez eu vi uma mulher dar um testemunho que ela falou, gente, eu tô feliz. Ela chorava, chorava. Eu falei, conta! E ela não contava. Ela dizia, Deus, eu tô feliz. Porque Deus me abençoou de uma maneira tão grande. Falei, conta! E ela não contava. Ela dizia, é que eu tô dormindo oito horas por dia. Falei, oxe, se eu pudesse eu dormia quinze? É que eu não posso. É que ela diz que fazia oito anos. Não sabia o que era três horas seguidas de sono. E se não fossem os remédios, nem essas três tinham. E agora ela tava dormindo. A paz e a alegria que Jesus tem, não tem preço. Tem valor. E esse valor foi pago naquela cruz. Quantos creem em Deus? Quantos creem que Jesus apagou o valor na cruz? A vara de arão tinha maná. Beleza? Outra coisa que a presença de Deus traz pra nós. A vara de arão gera a verdadeira autoridade espiritual. Quando falamos, temos algo real. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Autoridade espiritual não é falar alto e expulsar demônio. Aquele irmão lá tem autoridade espiritual. Por quê? Ah, ele... Sai agora! Não, não. Autoridade espiritual dá a ver com um grito. Eu nunca vi Jesus gritando na Bíblia. Obrigado pelo amém. Uma vez um irmão... Tava no monte orando. Você sorriu? Deus! Deus! É só minha casa, meu irmão! Eu lembro de todos os demônios! Satanás! Sai da minha garganta! Irmão, tu fica gritando meia hora, Satanás não tem culpa nenhuma. A autoridade espiritual vem de você obedecer o que ele te pede. Homens que estão aqui, maridos, quando você amar a sua esposa, você vai ter autoridade indicada. Obrigado pelo meio amém que saiu em algum lugar aí. Esposas, a tua autoridade em casa vai vir quando você ser mãe e ser esposa. Ou pelo menos construir uma carreira buscando isso. Porque a gente está sempre em aperfeiçoamento. Filhos, a tua autoridade não é de você ir fazer a escola do clamor, do grito, do desespero, do curso de elogia e dar a volta no mundo pregando o evangelho. A tua autoridade está em honrar os seus pais. A nossa autoridade vem da vara de Arão. Sabe o que é Arão? Arão era um sacerdote. Sabe o que é sacerdócio? É você ministrar para Deus. E como agora a gente não tem mais um sacerdote que ministra para a gente, é eu que me achego diante de Deus. Ele fala comigo. E ele diz assim, ei, Tiago, seja o melhor funcionário. Ei, Telmo, seja o melhor funcionário. Ei, Edo, seja o melhor patrão. Ei, e aí é direto comigo. Então eu tenho um sacerdócio com Deus. A vara de Arão fala que a autoridade vem. Você sabia que a roupa, olha que interessante isso. A roupa externa do sacerdote era o mesmo material da roupa interna, as roupas íntimas. Sabe o que significa isso? Aquilo que as pessoas veem de você, tem que ser a mesma que Deus vê quando você está sozinho. Aquilo que aqui, olhando para vocês, só falta a auréola. Não, gente, tudo semi-querubinizado. O pessoal está bonito aqui hoje. Mas aquilo que eu estou vendo aqui bonito. Ora aqui, irmão. Oh, Deus. A gente ora bonito. A gente fala bonito, tudo bem. Mas a roupa interna, o que é isso? O seu caráter, a sua integridade, aquilo que você é em casa, quando ninguém está vendo, tem que ser a mesma que aquilo que todo mundo está vendo. Isso é ter autoridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma cena de um pai com um cigarro na mão, repreendendo um filho que está fumando cigarro. Vai gerar autoridade? Esse filho vai ver autoridade no seu pai? Sim ou não? Porque a verdadeira autoridade não vem do falar. Vem do ser. Jesus fala assim, perdoe o seu inimigo. Jesus perdoa ou não perdoa o inimigo dele? O cara que meteu o prego na mão dele, Jesus perdoa. Gente, se eu sou Jesus, eu desço. Na hora que o cara falou assim, se tu é Deus, desce daí. Eu desço. Eu desço. Falo, pai, um minutinho. Me dá 30 segundos. Esse eu vou bater. Não, não. Eu estou aqui sofrendo, ele está me tirando. O cara tirou Jesus, né? Tu é Deus, desce daí. Eu desço. Eu também não sou Jesus, né? Jesus fica quietinho e olha para o pai e fala, pai, esse cara aí não sabe nada. Ele é cego. Perdoe. E agora Jesus chega para mim e para você e fala assim, se te pregarem, perdoa. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Jesus tinha autoridade para falar isso ou não tinha? Tinha. E a autoridade de Jesus veio de onde? Do testemunho, da vida. Sacerdote. Esses dias eu estava cuidando da minha casa, eu contei esses dias aqui, cuidando do jardim, cortando grama. Né, Zezinho? Esses dias eu falei de cortar grama, o Zezinho quer que eu vá cortar a grama dele. Eu falei que eu gosto de cortar grama. E aí, cuidando da minha casa e cuidando dos detalhes, indo, suprindo a minha casa ali, cuidando, detalhes da minha esposa, da casa. E aí, o Espírito Santo falou para a minha esposa, a tua autoridade aqui em casa vem de você suprir a nossa casa. Tu tem autoridade aqui. Porque tu tem buscado ser o que Deus quer que você seja. E vou dizer uma coisa para você, quem tem autoridade não precisa gritar. Esses dias eu falei assim, para a Vivi. Eu vou mostrar aqui quem manda aqui. Aí a Vivi assim, esse tem que mostrar porque não manda. Falei, fica quieta. Vai para a disciplina. Bota a burca. Se tem que gritar é porque não manda. Se tem que exigir autoridade é porque não tem. Eu vou dizer uma coisa, no exército, um general, quando ele chega no quartel, ele não precisa dizer assim, todo mundo aqui faz continência. Uma semana antes, o pessoal está atendendo a continência para ele. Porque a autoridade, ele tem, ele não precisa pedir. Só que o general adquiriu a autoridade por esforço, por estudo. A nossa autoridade vem pelo testemunho. Amém, queridos? A roupa de fora tem que ser a mesma de dentro. E a última coisa que a presença traz, pelo menos nas três que eu coloquei, com certeza tem mais. As tábuas da aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ir para a presença de Deus, Deus vai levar você para a Bíblia. Se você for para a presença de Deus, Deus vai levar você para a Bíblia. Faz tanto tempo que Deus não fala comigo, experimenta ler a Bíblia. Experimenta. Ah, mas eu não entendo nada. Experimenta perguntar para o dono, para o autor dela. Me mostra o que tem aqui. Aí um dia você vai ler e você vai ser a mulher prostituta sendo perdoada. No outro dia você vai ler e você vai ser Saulo, caindo do cavalo. No outro dia você vai ler e você vai ser João no peito de Jesus. No outro dia você vai ler e você vai ser Pedro com a faca na mão. Porque naquele dia que você está nervoso, sabe aquele dia que você quis matar o seu chefe? Só eu? O teu chefe é a Raquel, não é? Não pode? A Raquel não pode. A esposa não pode? A chefe não pode. Sabe, uma vez um pastor estava pregando assim ó, irmãos, você tem que olhar para o seu chefe, olhando assim ó, esse lugar vai ser meu. Eu vou pegar esse lugar. Olha para o gerente maior e fala, eu vou ser gerente do lugar. Olha para o juiz e fala, eu vou ser juiz. Ele olhou para o lado e estava o presbítero assim ó. Cuidado. Está escrito. Deus vai levar você para a Bíblia. Jesus no deserto, o diabo chega. Vem cá Jesus. Seguinte, transforma a pedra em pão, pai. Começou a tentar Jesus, certo? Amém? Jesus falou o quê? Calma que eu vou orar para o meu pastor. Calma, diabo. Hoje é segunda. Vem na sexta, que sexta-feira é a sexta forte. Eu te expulso na sexta. Não, hoje não é dia de expulsar. Não vem me tentar hoje. Hoje não é dia. Dia de tentação é quinta. Sexta, quando começa a ouvir o barulho da balada. Aí começa a me atentar. Segunda-feira, Satanás chegou e Jesus falou assim, não, não. Espera aí que eu vou cantar uma música para ti. Te repreendo para a direita. Não, não, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho nada, absolutamente nada. Nada, nada, nada contra canções. Mas a igreja está cantando muito e sendo pouco bíblica. É muita música e pouca bíblia. É muito show de música e pouca bíblia. Pouco seminário bíblico. Amém? Vai ter um show aqui semana que vem, tá? Gospel. Faz gente, gente. Dependendo do nome, em top. Mas semana que vem vai ter escola dominical. Vai ser ensinado aqui. Os primeiros passos de Jesus. Rapaz, esse ladinho. Se encher esse ladinho, eu vou ficar feliz. Por que que a gente é assim? Porque a gente está muito no movimento de barulho. E pouco fundamento. Deus não quer fazer mais barulho. Deus quer trazer fundamento para nós. Amém, queridos? Ai, canções. Querido, deixa eu dizer. Eu amo. Eu não sei tocar, mas eu sou metido. Eu pego o violão. Eu sei duas notas. E eu vou embora. Eu não canto. Eu grito. A Vivi que fala. Telmo, tu grita. A Vivi canta. Eu grito. E os irmãos cantam. Então assim, mas eu sou metido. Eu gosto. Porque para mim, a adoração é um coração. É mais do que música. Amém? Porque se fosse música, um monte de gente aqui está frito. Porque durante o louvor eu ouço alguns cantando. E aqui entre nós, os vidros são resistentes. Não, não, gente. Tem gente aqui entre nós. Vai jogar bola. Vai fazer outra coisa. Então se Deus ouvisse voz afinada, nós estávamos no mato. Deus interpreta corações. Diga amém. Já contei testemunha aqui da senhorinha do coque um dia. Na igreja, lá no Renascer. Chegou uma senhorinha do coque de 1,45m. Cabelo branquinho. Da bleia. Bleia, aleluia. Da bleia. Da bleia, né? Aleluia. E aí ela chegou. Irmão, eu queria cantar um corinho. Falei. E eu estava ministrando louvor. Ela chegou uns 5 minutos antes. Aí eu falei. Tá, irmão. Quer cantar um corinho? Qual corinho? Não, não. É um playback, mas eu não tenho CD. É na voz. Só na voz. A senhora vai cantar. Ah, tá. Então tá, eu vou cantar uma canção. Aí eu chamo a senhora. A senhora senta aqui na primeira cadeirinha. Ai, obrigado, filho. Sentou. E aí eu vou cantar uma música rapidinho. Vou dar pra ela. E depois eu pego o violão e faço a presença de Deus. Tô confessando aqui, gente. A minha ruindade. Essa mulher vai cantar. Depois eu pego o violão e eu conserto. Aleluia eu. Aí eu cantei, eu passei e parava o microfone. Ela pegou o microfone. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Igreja. Amém. Amém. Você veio buscar uma benção. Ela cantava em FI, Sistenido, Pior. Sabe que tão... Eu fiquei com o violão tentando até não ter... FI, Sistenido, Pior. Eu nunca vi uma pessoa tão desafinada. E ela emendou dois. Solta o cabo da nau. E ela emendou um no outro. E ela foi um pouco rir. Ela foi indo. E música, e música, e música. E aí eu falei, meu Deus. O que que eu fiz? Aí o Espírito Santo falou comigo. Me chamou no canto. Foi. Vem cá. Tá ouvindo ela aí? Tô tentando. Ela tá cantando e tá chegando tudo aqui em cima. Olha pra ela. Eu dei a voltinha assim um pouquinho. Ela cantava e a lágrima descia. Aí o Espírito Santo falou pra mim. O coração dela subiu aqui. E tu... A partir de agora. Tudo que tu cantar hoje. Eu não recebo. Porque o teu coração tá orgulhoso e superbo. Acabou o culto, gente. Acabou o culto. Na hora que ela terminou de cantar. Eu falei, gente. Eu preciso, preciso. Eu queria que se você puder comigo se ajoelhar. Eu queria pedir perdão pra Deus. Porque a gente... Eu sou ruim. Eu contei o que aconteceu. Foi meia hora, uma hora da gente chorando. Todo mundo chorando. Porque a gente é ruim. Se você não é, amém. Mas eu sou. Naquele dia, Deus mostrou. Que o que sobe não é música. E a partir daquele dia em diante, eu nunca mais julguei ninguém cantando. Ninguém, ninguém, ninguém. Gente que toca mal. Eu já fui em lugar que... Desesperador. Mas eu falei, Deus. Glória a Deus. Porque o coração tá subindo. Sabe o que Deus falou pra mim? E tu vê se dá um jeito de ser menos arrogante pra subir o teu também. Tomei uma sobra do Espírito Santo. Sabe aquela sobra boa? Sabe aquela sobra que tu apanha e tu vai rindo e chorando? Sabe aquele choro e riso? Não sei se você já passou por isso. A Vitória, a Isabela é engraçada porque às vezes ela tá chorando com fome. Aí vem a Vivi com a mamadeira na mão. Ela fala assim ó... Ela começa a chorar. É muito massa. Porque ela tá chorando da dor, mas ela tá rindo que tá vindo na mamadeira. Salmo de número 1, versículo 1, 3. Diz assim... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos corintianos. Ah não, tô brincando. Dos escarnecedores. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita. Não é domingo à noite. É de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro. Dá o fruto na estação certa. As folhas não caem. E tudo o que ele fizer prosperará. Queridos, a presença de Deus vai levar você para as escrituras. Vai levar você para ler Jesus. Para conhecer Jesus. Aí você tá lendo aqui Jesus. Jesus chama dez leprosos. Cura os dez. Volta só um. E tu fala, eu sou um dos outros nove, Jesus. Eu sou um miserável. Eu sou curado e não volto para agradecer. Aí você vai lendo a Bíblia. Gente, a Bíblia é top. É um livro de aventura. Tu começa a ler. Tu se identifica. Esse dia eu tava lendo sobre Davi. E eu comecei. Eu sou Davi. Um segundo coração. Porque ele afunda. Eu vou matar o gigante. E o Espírito Santo. Tu é o gigante. O Senhor. Mas eu acho que eu era Davi. Não, tu é o gigante. Eu tenho que derrubar. Tu tá muito grande. Tu tá tão grande. Tempo atrás, você falou isso comigo. Tu tá tão grande. Que os pequenos não podem mais tocar em ti. Tu só fala agora de exegésio. É um assunto difícil. Tu tá ficando grande demais. Eu quero que tu ouça os pequenininhos. Ah, eu sou o gigante. Golias? Vai chegar a Davi? Não, mas se eu te derrubar, eu te levanto pequenininho. Se eu te derrubar, eu te levanto pequenininho. Mas com um coração gigante. Alinhamento, princípios, temor. Queridos, eu acredito que a presença de Deus gera essas coisas. Gera escrituras. Gera autoridade. E gera maná. Gera uma revelação. A minha oração nessa noite é que a gente tenha uma vida com Deus diária. Que a gente venha aqui domingo celebrar em comunidade. Compartilhar dos dons. Se alegrar junto. Que é bom estar junto. É bom estar em união. É bom estar em comunhão. A congregação dos santos. Isso é benção. Mas a vida com Deus é diária. Que Deus fale com você enquanto você estiver no carro. Que o maná de Deus caia enquanto você estiver no seu trabalho. Que o maná de Deus caia. Que a autoridade de Deus venha sobre a sua casa. Que as escrituras. Que eu profetizo sobre você uma paixão pela Bíblia. Você vai acordar de manhã. Mas eu preciso ler. Eu preciso. Onde é que ela está? Você vai ter uma no carro. Uma em casa. Uma no trabalho. Porque onde você está você tem uma. Ou leva no iPhone que está resolvido também. Entende. Eu quero profetizar sobre você. Que a presença de Deus seja real. Que a presença de Deus seja real. Eu quero profetizar. Obrigado.